E aí galera, show, beleza? Léo Jornal na área pra mais um vlogzinho diferente dos iguais pra vocês! Galera, é o seguinte, ó Tô com as peças aqui do opzão, viu? Tô aqui, mano, na Volkswagen Brasil Vamos ver se tem alguma coisa aqui de diferente aqui, rapaziada Cercadou, mano Tem um opzinho ali, tem um Golf Tem um Polo MSI aqui É, rapaziada, ó Tem as máquinas aqui, viu? Vamos ver o que é que tem por aqui, rapaziada Tem agro, tem Fiat Mobi, tem Cromos, tem um HB20 O que mais? Opa! Beleza? Nossa, dando uma olhada só Galera, gostei dessa cor aqui também, desse vermelho aqui, ó Só que essa aqui a roda é diferente, ó E dentro? Ah, painel digital, ó Desse aqui, né? E aí, galera? Desse aqui tá bagunho pro Léo dizer, hein? Vermelhão? E aí? O que vocês falam? Bonito, hein, rapaziada? Você tá doido Vermelho bonito Mas o que eu queria mesmo é esse aqui, ó Vixe, é bonito demais, hein, família? Olha Coisa linda Ó dentro do bagulho, meu Não dá pra vocês verem Você tá doido, família Ó Vai original Bonito, hein, família? Esse aqui é o sonho de consumo Do Léo Zera Família Fiat Então é isso Peguei o disco Partilha de Freire Também, rapaziada O pretão aqui é bonito De cróis, hein? Rapaziada, também eu comprei um filtro De combustível E comprei O filtro do ar-condicional Do que eu nunca troquei, mano Do apisão esse tempo todo Tem dois anos que eu tô com o carro aí, né? Daí eu não troquei Comprei tudo pra trocar De uma vez só agora, rapaziada Então Já peguei aqui os trem, ó E amanhã, logo cedo Já vou levar pra trocar E vamos ver se vai resolver esse problema aí, né, moci? Então é isso, galera Vamos que vamos Vamos trabalhar Nem tinha que completar O tanque do apisão Nem completei Também nem vou voltar pra trás Vou colocar mais uns 10 litros aqui no posto aqui Vamos pra cima, moci? Vamos que vamos É, galera Show Então é isso, ó Vou abastecer hoje aqui no Ipiranga Aqui do A saia tacadista Aqui na Avenida São Miguel Tá 3,52 O litro do álcool aqui, mano Acho que eu vou mandar completar aqui O tanque Tá um quarto pra cima aqui E vamos ver o que que vai dar E aí, jovem, beleza? Tudo bom, moci? Tu vem mesmo Quando de decoração Pra minha mãe Pra ajudar Pra hoje Hoje eu não tenho Hoje eu não quero Muito obrigado, beleza? Tamo junto Hoje eu também não tenho Beleza? Fica com Deus aí Então é isso, galera Vamos lá Vamos completar o tanque aqui No Ipiranga aqui Porque se eu fosse voltar lá pra trás Lá pro Japoranga, mano É osso, tá ligado, família? É osso, papai Vamos completar aqui Vamos ver quanto é que vai dar Nessa jança aí Vamos que vamos Aí, galera Galera, se liga só A fila que tá pra abastecer aí Olha o preço lá R$3,52 E olha a fila lá Onde tá Tá indo lá atrás, mano Saindo lá fora já Então significa o que, rapaziada? Significa que o combustível daqui é bom, né? Então é isso Vamos completar aqui Já já eu volto com vocês Pra gente dar Plenas atividades, meus filhos Galera, então Completei o tanque, ó R$18,50, rapaziada Olha o quanto deu aqui, ó R$120,00, rapaziada Vou zerar o cronômetro aqui, mano Vamos zerar, né? E vamos ficar online aqui Na Mamãe Ubi Meus filhos do céu Vamos meter aquele velho destino aqui Pra Itaim No 3 No 2 No 1 Online Famina Show Estamos online na Mamãe Ubi Viu? Vamos esperar tocar a primeira do dia Pra nós correr pro abraço Vamos que vamos Famina Show É, família Show Tô com a primeira aqui Lá pro Belém Alexandre Vamos buscar o Alexandre Lá pro Belém, meus filhos 38 pilas Vamos que vamos Que Papai do Céu Abençoe e ilumine Nossa empeitada de hoje Amém, meus filhos Então, amém É, família Primeira do dia concluído Aqui na Celso Garcia, meus filhos Agora vamos subir aqui Pra tua pé, né? Vamos ver o que que toca aí O que que vira aí pra nós, meus filhos Demorou então Assim que eu pegar Próxima da noite Léozeira Show Volta aqui com vocês Meus filhos É isso aí, galera Show Cheguei aqui no Alto de Pinheiros Viu? Ó, rodamos 50 km Meus filhos do céu E agora A dinâmica saiu Viu? Mó chuva, rapaziada Acabou de tocar uma aqui Pra Vila Curuçá 72 filhas Quando você quer Não toca, né? Os trens desses, né? Aí, ó A dinâmica, ó Estourou a dinâmica aqui De 14 pila 14,50 18 Vou tentar ficar Só pegando os pescocinhos aqui Meus filhos Aí, ó Vintão Bela Vista 4 km Tá pagando 9 reais Nessa Bela Vista Vamos nessa, né? Partiu Partiu Goiás, meus filhos do céu Quando a gente bater 200 pila Agora eu volto com vocês Eu mostrei o valor pra vocês 140 pilas 9,40 da noite 50 km Rodado, ó Show de bola, papai Vamos que vamos É, galera Show Se liga só Meia-noite e 38 O que que tá tocando aqui, meus filhos? Saúde Não, saúde não 304,33 reais Meus filhos do céu E olha isso, rapaziada A km que nós rodou hoje 97 km e 40 metros Meus filhos do céu E olha o seguinte, mano A dinâmica é top demais Quando tem dinâmica, rapaziada É show É show, papai Você não se mata E faz uma grana legal, família Você vê aí, ó 97 km 304 pilas Agora não tem mais nada de dinâmica, ó, família Mais nada Na dica de nada Cê tá doido, família Acabou Tudo, tudo, tudo Acho que eu vou meter o destino E vou embora pra casa, família Sei não, hein Queria fazer uns 400 hoje Mas acabou a dinâmica, né Vamos ver aí, rapaziada Vamos ver aí Se eu vou fazer mais uns 50 aqui por cima E depois eu meto o destino pra casa, né Vamos ver aí Já já eu volto atualizando vocês aí, viu Galera, show Se liga só 3 e 14 da matina 412, 34 4 pilas, meus fi Hoje eu só trabalhei pela mamãe urbe Porque a mamãe pop-pop Não toca mais Pro leuzeira Rapaziada Rodei 169.30, mano Combustível tá desse modelo Agora vamos ver quantas horas online, meus fi 9 horas e 30 minutos online, meus fi do céu Galera, show Então esse foi o nosso resultado de hoje, meus fi 412, 34 centavos Por bolso do leuzeira, papai Você tá maluco, família Deu uma chuva abençoada Daí subiu uma dinâmica até bacana Vocês viram que até rodei pouco hoje, mano 169 km pra fazer esse valor aqui, ó De 412 reais Foi show de bola, papai Então é isso, galera O vlog de hoje vai ficando por aqui Amanhã eu vou fazer a instalação dos discos aqui E vamos ver se vai melhorar esse trem, mano Porque eu gastei Foi 1280 Porque eu peguei O filtro de ar-condicionado E o filtro de combustível também Original E vamos ver se dessa vez vai dar certo nessa junça, né, meus fi Então eu vou ficando por aqui Um beijo Fiquem todos com Deus Valeu Fui